Fala meu povo, tudo bem com vocês? Flávia Gameiro para mais um vídeo nesse canal. E o que temos hoje? Hoje nós temos o primeiro unboxing do ano, primeiras comprinhas de livros do ano. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Espera aí, deixa eu pegar a caixa. Oi, ok. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, será? Vamos ver. Vamos ver o que eu comprei, vamos ver o que eu comprei. Vamos, porque eu quero ser rápida nesse vídeo. Eu não quero deixar esse vídeo com 325 minutos, como eu sempre falo muito e o vídeo fica. Primeiro vamos abrir este pacotinho da Amazon. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, gente, vocês já fizeram bastante compra? Eu ainda não fiz muita compra não, viu? Essa é a primeira, primeiríssima mesmo do ano. Ai, que difícil pacotar isso aqui, gente. Ai, que medo. Não sei por que é do normal, mas eu mando esse daqui em pacote. Pacote. Vamos ver o que é. São três livros. Ai, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu comprei. Ó, alguns livros aqui, eu vou falar por quem que eu fui influenciada. Este daqui mesmo, eu fui influenciada. Por quê? Por mim, porque eu li a sinopse, mais ou menos assim, para não pegar spoiler, e gostei. Chama As Meninas, de Ligia Fagundes Peles. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Ai, deixa eu abrir. Gente, em São Paulo está um calor, mas um calor que ninguém merece. Eu ia ligar o ventilador, mas aí ia ficar fazendo aquele barulho, ou um, ou um, no vídeo. E, sei lá, viu? Enquanto eu estou, enquanto eu aguentar sem ele, vai. Mas eu vou logo já avisar, gente, que no dia que tiver o calor do deserto do Saara, com os dois sóis de Tatooine, a gente vai aceitar o barulho do um, 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 um do ventilador. Dois a zeros para abrir o livro. Vou seguir. Ai, nossa, gente, olha que lindo. Olha que lindo isso. Olha essa capa. Gente, se não me falha a memória, essa escritora, Ligia Fagundes Telles, é aquela que fez aquele livro que chama Falência, ou eu estou confundindo as bolota? Eu não sei. Gente, eu acabei de tomar banho, falei, vou tomar banho para gravar o vídeo. O cabelo já secou, para vocês verem o calor que está aqui. Vamos ver a diagramação? Gostei, ó. Diagramação boa. Editora, Companhia das Letras. Ai, gente, muitas expectativas. Para ir a este livro. Que beleza, que força, que matéria. Viva e lacinante em As Meninas. Carlos Dumont de Andrade, 1974. Nossa, só quero falar 1979. 1974. Ou seja, gente, isso é um romance. Isso mesmo, isso é um romance. Ai, que primor. Ai, estou muito ansiosa. Próximo, porque eu já demorei demais. Tá bom, vamos lá. Este daqui... Romeu e Julieta. De quem? Do Bargo. De Shakespeare. William Shakespeare. E a pessoa não consegue abrir. Gente, esse é o meu primeiro livro de Shakespeare. Totalmente influenciada pela Tati, do TLT. Totalmente. Ela fez... E esse aqui é da... Os clássicos da Penguin e Companhia. Ele é bem fininho. Ele tem o quê? Duzentas... Duzentos e quarenta e cinco páginas. Olha que lindo, gente. Olha que lindo este livro. É o meu primeiro livro também dessa editora de clássicos da Penguin e Companhia. Eu sempre quis muito... Sempre quis muito? Um pouco de redundância aqui, né? Mas eu sempre quis os livros da editora da Penguin. O meu único problema dos livros da editora da Penguin é isso aqui, ó. Não tem o olho... Não tem a orelha aqui, entendeu? E eu tenho medo disso aqui virar pra cá na hora que eu estiver lendo. E vocês sabem que eu sou daquela o quê? Que entra em pânico quando essas coisas acontecem. E esse daqui, totalmente influenciado pela Dona Tati, do TLT. Ela falou que esse... É bem gostosinho de ler, né? Começando... Vamos aí dar uma chance pro... Monsieur William Shakespeare. Outro livro totalmente influenciado por ela. É porque eu amei essa capa também. Chama-se Paris é uma festa. Ela leu esse livro, falou maravilhas. Assim, que eu sei que ela já falou em alguns outros livros. Quando ela fez Manson Rosa. Se... Se... Dos melhores do ano, entendeu? No canal dela. E eu fui totalmente influenciada a comprar. Ai! Tem... Como é que fala, gente? Ilustração. Ai! Tem orelhinha. E esse aqui é de... Bertrand de Brasil. Bebê. Ó. Paris é uma festa. Não falei pra vocês que eu saí totalmente da minha zona de conforto? Total, total, total. E estou muito ansiosa para ler isso aqui. Paris lusa os seus pés. Agora, vamos pra caixona. Vamos aqui abrir essa caixona. Ai, que medo. Eu tenho uma reclamação pra fazer da dona Amazon. Que eu coloquei pra entregar aqui em casa. E depois eu me lembrei que não ia ter ninguém em casa, né? Ai, o que acontece? Eu entrei em contato e pedi pra eles entregarem lá no trabalho de produção. Dona Amazon falou pra mim que tinha feito esta alteração. Dona Amazon não vence essa alteração, gente. Até agradecer meu vizinho. Foi meu vizinho que recebeu, entendeu? E se ele não estivesse em casa, hein, dona Amazon? Que que adiantou eu ligar lá pra fazer a alteração, hein? Adiantou nada, né? Que vocês não estavam nem aí pra mim, né? Mas tudo bem. Que lindo! Olha! Ai! Olha as minhas crianças! Ai, vamos aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Ai, gente. Estou morrendo de calor. Vamos. Ai! Vocês sabem que eu estou lendo Ana Kareninha, né? Então eu estou totalmente aqui Apaixonada pela Escrita de Tolstói Então eu resolvi Comprar este também É da Mesma edição, né? Mesma editora também Do meu Ana Kareninha Que está aqui em algum lugar Olha, gente Eu organizei a minha estante Por ordem de cores Pensa numa pessoa Que não sabe Aonde está nada nessa estante Sou eu E tem hora que eu passo horas procurando um livro E ele está na minha cara, mas tudo bem Então a Ana Kareninha está em algum lugar Achei ela, a Ana Kareninha está para cá, olha, gente Para as bandas de cá É, para as bandas de cá E Eu falei, ai, quer saber? Vou comprar, já tinha tempo que estava no meu estiliste Estava num preço legal E comprei Olha isso, gente Capatura Olha que coisa mais linda Olha E a tradução E, ó Tradução do russo Revista e apresentação De Robens Figueiredo Eu gosto Olha que lindo Olha isso Vamos ver a dona diagramação Ai, a diagramação é a mesma, né, gente? É uma diagramação danada da pequenininha Mas tudo bem Tudo bem Ah, esse é bem menor do que a Ana Kareninha, né? Então, esse Ressurreição de Tolstói Vamos lá Meu primeiro Thomas Mann Da vida De leitora Os Budbrock Budenbrock Decadência de uma família Olha isso, gente Eu queria É Comprar Acho que é Montanha Mágica Eu até pedi ele de Amigo Secreto Isso mesmo Aí eu ganhei as Brumas de Avalon Que é outro lindo também Então Ai, então Aí eu queria ele Mas aí Eu vi, assim, algumas pessoas Algumas pessoas não Acho que é o livro da Livros da Paloma Ela que gosta muito Tati também gosta muito Eu vou deixar o canal delas aqui embaixo na descrição Pra se vocês quiserem ir lá conhecer Eu simplesmente amo O que acontece Quando eu recebi a caixa Quando eu recebi a caixa Quando eu cheguei aqui em casa Que a caixa estava lá na portaria O que que acontece Eu peguei a caixa Muito afobada Eu deixei a caixa cair no chão Eu pensei comigo Que não ia ter consequência nenhuma Porque eu falei assim Ai, a dona Amazon Deve ter colocado aqueles papel Pra proteger Dona Amazon não colocou Um papel pra proteger A caixa caiu no chão Olha isso aqui Tá dando pra ver Tá dando pra ver Tá dando pra ver Ai E pior que a culpa foi minha A culpa foi minha Ô dona Companhia das Letras Prêmio Nobel Dona Companhia das Letras Bem que podia colocar um fitilho, né Não tô reclamando Só falando Aqui também, viu Bem que podia colocar um fitilho, né Ai, vamos ver Ai Hum, o primeiro Thomas Manda a vida Primeiro a gente nunca esquece, né Uma diagramação Diagramação Bem melhor Do que o quê? Do que a dona Ana Carini Do que ressurreição Ai, gente, tô ansiosa Será que eu vou gostar, hein Da escrita dele? Ai, assim espero Hum Tchocó Tchocó Próximo Não menos importante Nossa, gente Não me lembrava que tinha Mas tudo bem Vamos Vamos Segue o bonde, Flávia Ó A Letra Escarlate Também Eu comecei a ler a sinopse dela Neste livro, né E aí achei o máximo Eu falei Ai, quer saber Não vou ler mais nada Eu vi que Eu vi, assim Que tem uma nota alta Que as pessoas As pessoas gostam Tudo Aí eu falei assim Quer saber Eu não vou ler mais nada Porque Vai que eu pego Gente 2 a 0 Pra tirar esse plástico Viu Olha Consegui Vai que eu pego Um spoiler gigantesco Como já aconteceu Comigo Né Aí já viu, né Gente Aí a deprimição minha É grande Ó Esse aqui também É Do que? Da Da Penguin Ó Clássicos da Penguin Que custava ter Umas orelhinhas aqui Não custava nada Ter umas orelhinhas aqui Mas tudo bem Não vamos E tipo assim, gente Não pensa que isso aqui Foi R$19,90 Porque não foi Tá Deixa eu até ver Quanto é que eu paguei Nesse negócio A orelhinha Aqui R$26,89 Você vê? Olha só Tá vendo? Deixa eu ver Romeu Cadê Romeu? Romeu Romeu Cadê o Romeu? O Romeu Acho que foi O Romeu Que eu peguei A promoção Legal Deixa eu ver Eu tô sonhando Romeu Como é que eu vou saber Qual é o Romeu Aqui, hein? Achei O Romeu R$23,90 É Ó Olha que lindo, gente Nossa Eu tô apaixonada Por essas edições Da Penguin O Diagramação Ai, olha Diagramação Nossa, gente A diagramação é maior Do que Da Companhia das Letras Uau Ai Ansiosa já pra ler Olha Vamos lá Próximo O próximo Também Foi totalmente Influenciada Pela escrita E pela Tati E pela Paloma Também Gente, eu tô chamando A menina de Paloma Será que é Paloma Ou é Paola? Ai, eu quero Eu quero pensar Que seja Paloma A morte de Ivan Illich De Tolstói Também Só ouvi coisas boas Sobre isto Então Vamos lá Se a gente só ouviu Coisas boas Significa que isso aqui É o que? Marravirroso Se não for marravirroso A gente vai fazer Ser marravirroso Entendeu? Olha Vocês pensam que aqui Tá sujo Mas não tá não É o do livro mesmo Viu? Ó, ele é bem fininho Gente Ele tem o que? Tem 100 páginas Isso aqui? Eu acho que 92 páginas 92 páginas Da editora 34 Olha que lindo Vamos ver Diagramação 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 normal Da editora 34 Igual a crime e castigo Próximo Dona Pinguim Novamente Ai, gente O meu primeiro Charlie Tix Uma canção de Natal Sim, Flávia Este livro não é pra você ler no Natal? Este livro é pra ler no Natal Pode ser que eu coloque essa leitura no Natal Pode ser que eu leia antes Pode ser que eu releia no Natal Não sei Olha, gente Tem ilustrações Só porque eu falei que tem ilustrações Da ilustração sumiu Pera que eu vou achar de novo Pra mostrar pra vocês Ó Tem ilustração É um livrinho bem pequenininho Por que que eu não comprei ele no Natal, gente? Porque essa criança no Natal Tava mais de 50 reais Entendeu? E tá difícil de Hoje em dia a gente pagar isso de um livro, tá? Vou ser bem sincera pra vocês Com as coisas do preço que tá Não, por falar nisso Vamos dar uma pausa aqui Um adendo Vamos reclamar aqui Vamos reclamar Vamos reclamar Gente Tá saindo aí O último volume de Cidade de Bronze Pelo Amor do Branco 99 reais no Capadura 99 reais É isso mesmo, gente? Que que tá acontecendo? A gente assalariada Não vai conseguir mais comprar livro É isso que vai acontecer Né? Vamos ser bem claros E assim 90 reais Eu quero pensar que é 90 reais E não 99 Mas eu sei que é acima de 90 E detalhe Detalhe O primeiro e o segundo Tá pra vender No próprio site da Morribanco Com 50% de desconto De 79 Acho que por 39,90 Uma coisa assim Eu lembro que eu paguei no meu O meu peguei numa promoção na Amazon Eu acho que eu paguei 29,90 a capa dura O volume 1 O volume 2 ainda Eu não tinha comprado Porque na Amazon não tinha abaixado Não comprei na Morro Branco Porque o frete está na cara Olha isso, gente Então, só pra mesmo Pra a gente brigar, entendeu? Só pra brigar Pra falar o preço dos livros Porque se continuar desse jeito Aí depois Não sabe Por que que as coisas fecham? Fecha porque a gente Não vai conseguir comprar Gente Quem é Quem é o brasileiro Assalariado Que paga aluguel Tem suas contas Consegue pagar 99 reais Em um livro Eu não consigo Quem consegue Parabéns, meu Tenho que tirar o chapéu pra você E te dar parabéns mesmo Sem Sem sarcasmo Sem ser sarcástico Sem nada O Rio concordou também Vamos lá Funde Rice Gente, eu sou ótima no inglês As margens da fundação Trilogia Os fundadores Volume 1 Ah, tinha que ser uma trilogia, né? A de dona da editora Morro Branco Olha a dona da editora Morro Branco Esse aqui, gente Esse aqui foi carinho Essa pinóia, viu? Essa pinóia foi Esse foi Quer ver? 44,93 44,93 Nessa criança Mas pelo menos é um capa dura Entendeu? Aí a gente já fica mais o que? Mais feliz Né? Porque Quando não é É Ó Olha, gente Que lindo Ele é lindo Uh Ele é belíssimo Ó Ó Ó Feio marcador Ai, amo Quando eu recebo mimos Pagos, claro Olha Deagramação Gostei da dona deagramação Viu? Dona Morro Branco Ai, gente Adorei Cheios de parágrafos De diálogos Porque, olha Eu vou falar uma coisa pra vocês De vez em quando Eu pego uns livrinhos aí, viu? A Filha da Floresta mesmo Que eu estou lendo Gente, de vez em quando Tem, assim Uma Duas páginas seguidas, assim Sem nenhuma fala Sem nenhum diálogo Tudo Estudinho Agora vamos lá Vamos lá Este livro Ai, meu Deus Eu acho que eu tenho um vídeo no canal Falando deste livro Que era uma leitura empacada O que que eu fiz? Troquei o livro no Scooby Troquei o livro no Scooby Ai, aquela pessoa Ai, tô morrendo de calor Aquela pessoa muito doida Troca o livro no Scooby Ai, o que que acontece? Comprei o livro no Kindle Comecei a ler o livro no Kindle Ai, quero no físico Eu não sei se vocês viram Mas saiu Uma nova edição Desta trilogia De Bernard Coren Coren Não sei como é que fala Do BC aqui Saiu uma trilogia Do seu Bernardo Entendeu? E ai, o que que acontece? Eu achei aquelas capas Horríveis Horríveis Não gostei de maneira boa Eu sei que antes dessa Ai, peraí gente Por favor A pessoa tinha que se hidratar Mas não é bem o caso Vamos ver se não piora a tosse Não é covid Sou vacinada, tá? Tô esperando a terceira dose Semana que vem Então, gente O que que eu tava falando? Ah, tá, lembrei Não gostei daquelas capas Achei horríveis E acabou Acabou a caixa Não gostei daquelas capas Achei horríveis E agora quero Quero esta edição Eu sei que antes dessa edição Se não estou enganada Tinha uma Que vinha uma jacket Não é? É assim Porque Eu já vi Vários bookstubers Mostrando A Tati também Do TLT A dela tem aquela jacket Ai, tão linda Ai, vamos aqui Para o Rei do Inverno Esse é o primeiro volume É o Rei do Inverno Que é as crônicas De Arthur Ai, vem Acho que é Excalibur Ou Excalibur É o terceiro volume Não lembro Pronto Resolvi tossir agora o vídeo Estamos chegando no final A pessoa quer o que? Tossir Deixa eu mostrar a diagramação Para vocês Olha, a diagramação muito boa Gostei da diagramação Bom, gente Estas Foram As minhas Humildes Comprinhas De 2022 Primeira compra de 2022 Aqui no canal, né? Por quê? Porque está difícil As coisas estão difíceis As coisas estão difíceis Tá? Nem falar que não está não Porque está As coisas estão difíceis Então Mas olha, gente Até que eu fiz uma compra linda Peraí que eu vou pegar todos aqui Para mostrar para vocês Ai, 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 ai Olha, olha, olha Olha que coisa mais linda Da mamãe Lindos Então, gente Bom Eu vou ficando por aqui Porque eu já falei Mais do que o Homem da Cobra Né? Esse vídeo já está gigantesco E eu vou fazer um sorteio aqui Para ver o que eu vou ler primeiro Eu acho que a única coisa Que eu vou guardar É isto aqui Né? Eu quero ver se isso aqui Eu leio no Natal Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Bom, eu vou ficando por aqui Não esqueçam de curtir o vídeo Assina o canal E me siga lá no Instagram Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau